A recomendação dessa desinfecção, ela é importante na prevenção do contágio. Então, desde final de março, nós já estamos fazendo periodicamente por toda a cidade, nos locais de mais movimento, pontos de ônibus, praças, vamos fazer agora no Feirão do Povo, estamos intensificando em volta dos hospitais, da UPA. O objetivo é fazer isso periodicamente e garantindo aí uma maior higienização em todos os ambientes de maior aglomeração.